Fala galera, aqui é o Abissinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, na verdade, trazer uma novidade junto com o showcase do novo personagem aqui, nossa nova unidade, nosso skip de defense. O link vai estar na descrição sempre, quando eu trazer essa série pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, na verdade, galera, eu tava pensando muito em pegar esse DJ mulher aqui, tá ligado? Só que ele tem um porém, mano, eu tô muito curioso pra saber que bexiga é Space Detainer, tá ligado? Esse aqui, essa torre causa dano a vários inimigos estranhos perto de seu alvo. Esse outro aqui, essa torre fornece o impulso para outras unidades. Como eu já tenho o Speakman, mano, eu não sei se é uma boa, mas eu vou trazer showcase mais pra frente desse aqui. Eu tava querendo muito curioso pra você que bexiga é isso aqui, mano. Esse é o primeiro banheiro ou toilet que tem no jogo, né? E eu tô curioso de saber. Uma coisa também que eu quero passar pra vocês, o que vai vir na próxima atualização aqui, galera. Eles colocaram um resumo do que vai ter na próxima atualização. Eu vou deixar na tela pra vocês aí agora, traduzido, ó, mas eu vou ler pra vocês, ó. Olá, pessoal. Estamos planejando fazer a da próxima atualização a primeira grande desde o lançamento. Ela será lançada em duas a quatro semanas. Então, tipo, quase um mês, né? Com as seguintes adições, alterações. Palestrante Titã atualizado. Titã TV Man será lançado com 25 mil curtidas. Acho que tá com 20 mil curtidas o jogo, né? Com 25 mil já lança o novo Titã. Cinema Man vai ter a Torre de Banheiro OVNI. Cara, ele vai lançar vários toilet como personagem jogável, mano. Que da hora. Cinegrafista Mecha, Cinegrafista de Ambolo atualizado, que é o nosso... O de Ambolo, galera, é esse aqui, ó. É esse aqui, né? É esse aqui, ó. Atualizado, então vai ter um upgrade dele. Orador Sombrio. Não sei que bexiga é isso. Câmera Orbital. Cinegrafista Médico. Finalmente vai ser adicionado Médico. Vai adicionar o capítulo 3 e 4, né? Agora, extras. Velocidade 3 vezes grátis e VIP em todos os emblemas da tabela de classificação Warlord e Ultimate Colecionador, né? O colecionador, colecionável, é uma coisa assim. Roda de área será adicionada de volta. Mudanças reais de equilíbrio para tornar o jogo mais difícil, mais longo. Não no estilo do capítulo 2, com uma onda que dura 20 minutos. É complicado, o capítulo 2 tá complicado por causa do tempo, né? Possivelmente modificadores, modificadores de sandbox incluídos. Oferecendo dinheiro aos companheiros de equipe. Oferecendo dinheiro aos companheiros de equipe? Vai dar para mandar dinheiro para os outros? Missões mais fáceis e diversificadas. Suporte para console. Um comando para transportar você para servidores pro. 3 mil créditos, ganhos no total. Ó, legal, mano. Isso aqui é um resumo, galera, de tudo que vai ter na tradação daqui a duas, a quatro semanas. Se eu fosse eles, eu adicionava tudo com calma, tá ligado? Tipo, adiciona um personagem a cada semana, só para dar cada desbratenado para a galera curtindo, tá ligado? Não precisa adicionar um monte de coisa, não. Aí no final faz um packzão e adiciona várias coisas. Extremamente interessante. Mas vamos lá, vamos ao que interessa o jogo aqui. Esse aqui é um showcase do Space Detainer. Cara, não sei se eu vou me arrepender de comprar esse aqui, mas eu vou comprar esse aqui depois, então tá suave. Esse aqui, como eu tinha falado para vocês, o Câmera Titan, galera, para mim, não é muito positivo. Porque eu já tenho a versão atualizada. Mas futuramente eu vou pegar ele também, mano. Eu quero ver como que é a evolução dele, tá ligado? As modificações e tudo mais. Vamos pegar esse aqui, vai. Comprar aqui. Eu vou tirar o meu tech para colocar ele, mano. Não sei se vai ser uma boa, mas, né? Eu vou entrar no capítulo 2 aqui, que dá mais tempo. E começar. Eu vou jogar modo solo, galera, como eu tô demonstrando como que é aqui. Vou abrir até uma caixa aqui. De tempo. Mais uma hora. Comprar mais uma. Ele não tem como abrir mais uma, não. É, já começou já. Ele meio que pulou o negócio e já entrou no jogo. Eu vou testar nos dois modos esse personagem. Nem sei como que é. Pra mim é novo também, tá ligado? Se eu falar alguma besteira, foi mal aí, galera. O embolo, cara, eu ia trazer showcase para vocês do embolo. Vocês podem ver que não tem no canal. É porque, cara, eu falei tão mal dele quando eu peguei a primeira vez. Eu não sabia que ele é mais usado para o capítulo 2. Cara, 7600? Vocês estão ficando malucos, jogo? Deixar um três vezes aqui. Mas 7600 é muita coisa, meu parceiro. Vocês não acham, não? Ó, já vou jogar outro aqui já, no cantinho. Tem como você bloquear o jogo, galera. Só com o cameraman no começo, tá ligado? Vou colocar outro aqui. Vou colocar outro aqui. Colocar um ali. Aí eu coloco outro aqui. E o último aqui. Aí eu dou só a melhorar tudo. Porque eles não conseguem avançar muito, não. Acho que dá para colocar mais um ainda, mano. É. Dá para colocar mais um? Deixa eu ver. Não, não dá. Acabou. Só dizer que dá para colocar mesmo. Ó, já estão passando pelo lado esquerdo ali já, ó. Mas como eu estou melhorando tudo, está... Está mais de boa. E eles não vão avançar tanto. Cara... Ah, não. Pior que eu tenho um embolo. Então dá para colocar ele de boa. Ó, agora começou a chegar uns velocistas ali, ó. Deixa eu dar um update no máximo esse aqui. Dá um updateão. E um update no máximo. E aqui também. Agora eu vou colocar um embolo aqui. Ele é um pouco mais caro para se dar o update dele. Mas dá para dar o update ainda. Ele pega uma área boa. Colocar outro aqui por causa do carrinho. Ih, não tem dinheiro. Não tem sim, pô. Como não? Não. Nossa senhora, quase que eu faleço, galera. Caramba, calma aí. Vou colocar um embolo ali e outro embolo aqui. E vou colocar um dele aqui, galera. Não deixa no final, não. Deixa no começo aqui, ó. Deixa eu ver como que é ele. Ó, ele... A área dele é pouquinha, mano. Ele dá um murro no cara? Ó, ele está destruindo. 17 mil, 26 mil. Oxi. Finaliza aí, meu parceiro. Protege o fim aí, senão não vai dar ruim. Deixar nível máximo esse aqui. Você quer nível máximo? Ele tem quanto? Mano, 5 mil de dano? Ele é bom. Olha a garra, mano. Que da hora. Deixa eu colocar outro aqui. Vou colocar outro aqui. 26 mil. Ele usa mais a garra, ó. Eu não sabia que era desse jeito, não, mano. Olha que da hora, galera. Ele parece que é bem maluco, né? Olha ele destruindo tudo aqui, ó. Colocar um pouco mais pra trás. Outro aqui, ó. Ele dá um porrada. Mas o ruim que é o alcance dele é muito pertinho, né? Mas tirando 5 mil de dano é bom pra caramba. Pô, dá pra colocar um repulsor aqui, mano. Acho que não precisa, né? É, não precisa. Esse aqui te dando 5 mil de dano, não precisa colocar repulsor, não. Eu vou colocar um speakman aqui, ó. Só pra ele fazer os caras voltarem um pouco. Eu quero curtir um pouquinho isso aqui, mano. Cara, pior que ele é legal, mano. Na foto não parece que é desse jeito, não, né? É esse aqui que ele ganhou um capacete e ganhou mais duas garrinhas. Será que ele, logicamente, é porque eu dei o update dele no máximo, galera? Ó, pronto. Eles não vão conseguir mais sair daqui, ó. Deixa eu colocar um titã aqui. Dá um update um pouco no meu titã ali. Cara, esse aqui com o dagarrinho eu acho que é uma boa, mano. Deixa eu dar um dagarrinho aqui, ó. Porque ele tira 5 mil de dano, mano. 5 mil de dano é coisa pra caramba. Detecção de ar, faixa de explosão, 30 metros. Alcance, 36. O ruim que eu alcance dele é baixo, né? Mas o speakman com ele é bom, mano. Porque um joga pra trás e o outro só finaliza, tá ligado? Ó, ele vai dando só agarrada, ó. Vou jogar até outro aqui, ó. Fazer uma área perto da ponte aqui, ó. Ah, agora já era. Ih, agora o rapaz tá dominando já. Vou pegar mais 350 aqui. Aí pronto. Agora ele vai fazer o Thor, ó. Não precisa mais de nada dele. Só colocar ele ali e já era. Galera, mas eu gostei pra caramba disso aqui, mano. Eu quero mostrar pra vocês a forma completa dele, ó. Lá não precisa mais me preocupar que eu já ganhei. Vou colocar um dele aqui, ó. Ah, não, ele já... Ah, não, tá certo, tá certo. Eu que tô nível... Eu tô update do idade máximo, né? Deixa eu ver. Deixa eu colocar ele aqui. Ó, o normal ele é assim, ó. Tá vendo? Uma garrinha giratória, pá. Aí nível 2, ele ganha um capacete. Nível 3, ele ganha uma outra garra. E nível 4, é a mesma coisa. E nível 5, ele ganha a garra em cima, ó. É uma garrinha tipo um escorpião, ó. Tá vendo? Legal pra caramba. Deixa eu voltar pra cá. Não, os caras... Tá tirando ele ainda também, ó. Não tá nível máximo, não? Ah, não. 900 mil, esqueci. Poderia colocar uns ali, mano. Deixa eu tirar os daqui. Eu não sei quantas unidades eu consigo colocar dele. Deixa eu colocar umas garras aqui no comecinho. Poxa, não. Ah, ele pegou nível máximo por causa... Por causa do esqueminha. Deixa eu colocar aqui. Cheio de dinheiro, pô. Deixa eu colocar mais uma garrinha aqui. Ah, eu só posso colocar 8 garrinhas. Deixa eu tirar as que eu coloquei pra cá, então. Se eu colocar o titã upgrade ali na frente, galera, ele não precisa avançar mais, tá ligado? Deixa eu vender todos que tá aqui. Ele não tem necessidade de avançar, mano. E tirar esse aqui. E tirar esse aqui. Ó, eu nunca entrei nesse portal aqui. Já fui trollado uma vez, já. Manda ser pra outro jogo. Deixa eu ver. Lá não. Tem que tirar aquele ali. E tirar esse aqui. Isso aqui tá nível máximo? Não, falta um nível ainda. É bem difícil os caras conseguirem chegar até a parte do fim ali, galera. É só tirar isso aqui e já era. Vou colocar um garrinho aqui. Ixi, esse garrinho aqui tá errado. Vou colocar o garrinho aqui. E outro garrinho aqui. Pronto. Acho que é 4 garrinhas pra cada lado. Mais um garrinho aqui. Mais um garrinho aqui. E o último garrinho. Pronto. 8. Ficou até legal, mano. Deixa eu passar esse nível máximo. Olha o jeito que ficou. Aqui é, mesmo. Ficou legal. É tipo um corredor de garrinha. Deixa eu ver se ele é olhando pra frente. Eita, bicho, que travou. Trava não o jogo. Ó. Eita, bicho, que travou de novo. É muito porradão, ó. Hum, deixa eu centralizar o meu personagem aqui. Deixa eu vender ele. O quê? Preciso mais de um pouco ainda. Vai pro nível máximo. O garrinho dando 5 mil de dano, galera. É muito bom, mano. Você é louco? Deixa eu pular agora. Ó. O chefe tá lá na frente. É isso aqui, só. Cara, que da hora, mano. Eu não preciso fazer mais nada. Aqui tá uma ruazinha pra... Deixa eu tentar tirar esses daqui daqui, ó. Tirar esses daqui que tá só moscando aqui, ó. Eles fizeram uma diferença na atualização, galera, que... O G-Man é o último que vai aparecer, tá ligado? Eles inverteram a... Trocaram as bolas aqui e agora tá mais... Tá mais enrolado por causa disso. Vai demorar... Por isso que demora... Ele mandou a mensagem que demora 20 minutos. Deixa eu ver. O Spikman tá ali ainda? Esse aqui vai ser o Spikman que vai ser atualizado, galera. Antigamente não dá pra você fazer isso aqui. Agora você consegue fazer, tá ligado? Ó o Spikman aqui. Ó o Spikman nadando. Você dá umas bicas nele, ele volta normal. Dá umas bicas nele. Aí, ó. E tem uns ali em cima também, ó. Voando, meio maluco, ó. Ali parece que é um satélite. Esse azulzinho aqui. Aquilo é um quadrado. Que ali, sei lá, que bicho é aquilo lá. E tem um personagem em cima de um fundo verde. Descer pra fazer alguma... Thumbnail perdida, tá ligado? Deixa eu vir aqui, ó. É, eu acho que agora não tem mais nada pra fazer, galera. Posso colocar mais... Será que eu consigo colocar um Spikman aqui do lado? Consigo, ó. Um Spikman aqui. Mas esse aqui não tá ocupado nem o máximo, não. 125 mil. Ah, tá. Eu tô sem dinheiro. Tô com 30 mil só. Deixa assim, ó. Pior que ele só dá um murro, mas o outro tá dando um murro também, ó. Tá vendo? Só pra dar uma perdidinha, ó. Cento e quantos? 125. Ah, não tem dinheiro. Só pra ter uma noção, ó. Esse aqui, no máximo dele, ele tem 1.264 de dano. Esse aqui tem 5.400. Não. Esse aqui tem 20 mil de dano. Que é o Titan Camera Man. Esse aqui tem 5 mil, mano. Como eu falei pra vocês, esse aqui eu com certeza ia achar melhor do que a de J1, mano. Ela parece que é mais repulsão, tá ligado? Esse aqui é mais alternativo pra você pegar, ó. Ele fica meio maluco ainda. Cara, gostei muito, mano. Isso aqui vai acabar só amanhã, galera. Como eu quero mostrar o outro episódio, o outro... O capítulo 1, como que fica ele. Eu já volto. Aí, galera. Voltei aqui. Deixa eu pro capítulo 1 agora ver como que tá isso aqui. Posso entrar com alguém, mano. Deixa eu entrar com alguém aqui. Calma aí. Ah, não. Eu posso fazer isso aqui. Ele chamou do público. Ele chamou a galera pra entrar. Aí, pronto. Tá enchendo já. Pra chegar com 5 pessoas. Aí, pronto. Ele já começa meio que automático quando chega a 5 pessoas mesmo. Deixa eu abrir essa outra case aqui, mano. Lembrando, galera. Eu sempre falo pra vocês. Abre case de tempo, mano. Tempo de up. É a melhor que tem, mano. A outra de dinheiro não compensa tanto que você ganha 500, 600. Se você pegar o de tempo de up, você ganha horas, mano. Horas de up que compensa pra caramba. Faz uns bugzinhos do capítulo 2 até o nível 13. Até o nível 13. Só risada. Um ponto negativo desse daí. Ele é bom porque tem 5 mil de dano. Mas pra demorar... Pra... Como que é? Pra juntar o dinheiro que ele vale. É um pouco mais complicado, mano. É muito caro. Deixa eu mandar join. Dá join, meu parceiro. Apei 10. Eu dei join? Eu dei join. Calma aí, galera. Quando começar aqui, eu volto. Aí, galera. Voltei. Sempre tem um cara que fica dormindo na parte de dar pronto. Tá ligado? Deixa eu deixar automático aqui. Esse aqui também eu tenho que saber se... Ah, eu acho que eu consigo colocar ele aqui por causa do distância, né? Ele é pequenininho e não atrapalha tanta coisa, não. Tá, cabestinho. O cara colocou 50K na porrada ali. Deixa eu ver onde eu consigo colocar ele. Ah, tá. Nossa, ele é bem menor, mano. Não consigo colocar ele aqui. Não. Aqui? Não. Aqui eu consigo. Só que daí reduz pra caramba o espaço dele também, ó. É, e vai demorar pra caramba me juntar dinheiro também pra colocar... Deixa eu ver aqui. Consigo? Ah, dá pra colocar na esquina. Na esquina ele é bom, mano. Na esquina ele é excelente, galera. Esse aqui sempre fica um pouco mais lento justamente por causa do capítulo, né? Cara, esse personagem deve ser bom pra caramba no Infinity, mano. Aceita aqui. Só se não é ganhar, eu aceito ser meu parceiro. Eu tenho que... Galera, Infinity tem que ser dupla, mano. Tem que ser dupla. Eu jogando sozinho Infinity é um pouco mais complicado você conseguir ganhar, tá ligado? Pelo menos avançar muito em Wave, assim. Aí. Vou fazer a estratégia padrãozinha, galera. Uma... Caramba, tá... Com cinco pessoas isso aqui tá lento, mano. Se eu estivesse sozinho aqui, eu acho que conseguia fazer mais rápido. E avançar pelo menos essas partes de Wave, assim. Ó, Wave 5 ainda. Não tá dando tanto dinheiro, ó. O cara tá cortando... Tem... Nossa, tá vendo? Cara, não tem nem 500, mano. Agora vai dar pra pegar dinheiro. Esse super saiadinho, assim, é um pouco mais forte. Ou não. Não é assim. Não preciso colocar ele, não. Deixa ele passar esse feliz. Ah, ele passou mesmo, cara. O cara colocou um do tiro aqui em cima. Vai que dá. Nem todos eles estão atirando, tá vendo? Porque ele já tá finalizando no começo, já. Ele trocou os dele pelos caras de empurradão no chão, ó. O ruim que eu acho que não tem espaço muito pra ele chegar, mano. Ah, eu posso colocar eles aqui. Ou aqui na quina. Ou aqui na quina. Ele não ganha muito espaço de... Corrida, mano. Deixa eu pôr um pouquinho isso aqui, porque quando der a volta ali por trás, eu já consigo, pelo menos, avançar um pouco nele. Cadê ele? Nossa, o cara colocou uns 15 ali pra conseguir finalizar esses caras da frente aqui ainda. Tem muita pessoa jogando o jogo, ó. Tem 10 mil pessoas. Por isso que dá talento desse jeito aqui, pra finalizar um capítulo 1. Tirando isso aqui. Nossa, nem eu tô setando. É o cara aqui setando a porrada dos bichos, ó. O meu não tá conseguindo nem setar. Que doideira é essa? Ele tá no nível de boss? E eu acho que essa bichinha aqui bugou. Calma aí, galera. Já volto. Aí, galera. Consegui juntar o dinheiro pra eu colocar ele aqui, mano. Rui que agora tá bem mais lento, mano. O capítulo 1. Não sei porquê, ó. Deixa eu colocar... O único lugar que dá pra eu colocar ele é aqui, né? Deixa eu ver. É, eu vou aqui atrás vazio. Deixa aqui. É difícil o cara chegar nessa parte aqui, mas eu quero colocar ele aqui. Ele começa com 500 de dano já, mano. Agora 9.200. Agora começou a ficar um pouco mais rápido, ó. Tá vendo uns policial ali, ó. Ó o cara, o Gabriel olhando pra ele. Ó, eu tenho um nível. Agora ele vai ganhar a garra, que é nível 12. Não, não é nível 12. 12.000, ó. Aí, ganhou a outra garra. Agora 17.650, mano. De 1500 vai pra 2600, mano. Tá na última wave já? Não, tá 17. Falta mais 3 ainda. Eu não peguei os meus cameramen nível máximo, não, galera. Ó, os caras estão discutindo ali sobre o personagem novo, ó. 17.650. Aí, pronto. Agora 26.000. 26.750. Igual tem alguns que estavam conseguindo avançar ainda. O meu garrinho não trabalhou ainda. Agora trabalhou, ó. Ele deu um porradão com as duas mãos no chão. Nível máximo. Nossa senhora, destruiu. Agora eles não passam pelo garro, ó. Nível 4, né? Nível 5. Ele contabiliza como nível 4, que doido dele. Ataque e arme. Pior que ele só tem um ataque, galera. É 5.000 mesmo. E olha isso. A cada 1.85 segundos. Olha a cobertura de ataque. Acho que não tem que cut down. O cut down é o alcance de ataque dele. Deve ser do meu. 1 segundo. Deve ser isso mesmo. Vamos ver, ó. Vai esmagar os caras na frente, ó. Posso até colocar outro, mano. Deixa eu ver. O que não tem espaço pra colocar, ó. Dá pra colocar aqui e não é em cima. E o cara colocou bem onde ia colocar. É muito difícil chegar naquela parte ali, mano. Ó. Tá nível máximo já o garrinho. É muito difícil perder justamente por causa da fileira que o cara fez embaixo, galera. Aqui, ó. Ali em cima tá só pra dar a casa de barato e nada. Aí o peito nível máximo já, ó. Tem S e mais uma wave ainda. Ó o alcance dele. E o cara não chegou nem perto do outro ainda, mano. Galera, só pra avisar vocês. Vou ter que deletar um monte de gente no meu Roblox, mano. Justamente porque a galera tá pedindo pra adicionar, tá ligado? As pessoas que estão jogando esse jogo agora. E tem jogo que eu jogava antes, que eu não jogo mais. Eu tenho que fazer uma limpa geral, mano. Depois eu faço isso. É muita gente pra remover, mano. Mas, galera. Isso eu vou mostrar pra vocês como que é o showcase dele. Eu achei legal pra caramba. Por isso também, por causa do dano que ele tem. E aí E aí